Quebra sem pressa, uma vez que eu consigo usar um Antibody Energy Shot Olha qual que eu uso o primeiro Pendo ataque eu vou usar Ai que caralho, tem que ser a Antibody Apesar que eu podia usar os dois Isso, 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 isso Bola na parede, colou Foge Começar a usar, ai meu Deus vai pegar Sobe, 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 sobe Sem parar, isso Isso Começar a usar Energy Shot Que quanto antes eu quebrar as carapaças é melhor Save Colar um pouquinho só Perfeito Vai, 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 vai Isso, perfeito Dá um tiro Agora Esquema, cabeça, barriga Cabeça, barriga O que aconteceu que você tirou os pedaços no meio tempo Aqui já vai o primeiro Será que não, deixa eu dar um stack na cabeça Assim que mirar nessa porcaria Beleza Mirar um pouquinho pro lado Vaza Beleza Beleza, vou chegar na posição de vantagem Apesar que é melhor eu não fazer a rota completa Vai, 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 vai Posso Reboletion Isso, bonito Sorte que eu não parei de correr Ai, cara, acabou a unição na hora errada Vai dar um tiro mais Vai, foi, 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 foi Quer me errar, me errar? Sim Nerdy shot A gente chegou E durou Exatamente o que eu precisava Posso usar mais um Eu acho que eu vou Mas deixa eu ficar na posição boa Tipo aqui Ou tipo não Ainda não Vou continuar correndo um pouco mais Que eu quero que ele me alcance Isso Daí eu tenho um pouquinho mais de tempo Caramba, tô correndo na direção contrária Reboletion Isso Cabeça, cabeça, cabeça Tá bom, tchau Usa laser, usa laser, não Pode ser eu matar a cabeça Antes do A barriga antes da cabeça Vai ser ruim Porque a barriga é extremamente Rápido Reboletion Reboletion Laser, 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 laser Não, ele não lutou laser Nessa situação Então deixa eu subir um pouco mais Pra me alterar a cabeça E levar quase um Kamehameha na cara Foi Corri muito cedo Então me dou direito 44 Vai pra 36 Dá pra me usar mais um energy shot Deixa eu fazer o máximo Nesse aqui Carrega Foge Vai pro outro lado Nossa, tá Tá bom Bora, corre, corre, corre Acabou Acabou o energy shot Isso, isso, isso Vai ficar aqui, fica aqui Explosão Não Não vai ser explosão Ah, fodeu Ah, fodeu Poder usar spray Mas eu não sei como fazer ele acertar Quase não Isso, isso, isso Sobe um pouco mais Explosão Não, filha da puta Eu não sei como fazer ele acertar Bom, beleza Aqui eu tenho o KDMP26 Dá pra mim usar o energy shot que eu quero Mas o que mais dá pra usar? Pois eu acabei nem testando plasma Se bem que o Pyracneto é mais consistente Será que dá pra envenenar esse filha da puta? Nunca testei Duvido, esse é muito apelão Vai evitar por algum motivo Cura eu não posso nem pensar Posso Mas não quero Melhor manter sem ela Com isso aqui É bom que eu mato A cabeça mais rápida Que é uma parte levemente problemática Só que vai ser um pouco perdido Porque daí eu não vou conseguir aproveitar No tentáculo Nem tem porque usar no shot No tentáculo 26 Dá pra usar duas curas Enquanto nada Ai, bosta, tô correndo muito pra trás Sei lá o que eu faço Deixa eu atrair outro ataque dele Vou pegar na posição melhor Agora tá fácil de correr dele A barriga dele fica muito lenta Ufa, achei que eu tinha deixado ela muito perto Caramba, tô tentando mirar essa porra não, velho Critical Outro? Hum, interessante saber que na situação Ele já tá aqui repetindo Bom, agora vai usar o Kamehameha Ficou travado, filho da puta Fugiu Um, dois Corre Tá bom Mas ainda não, muito, muito, muito Sobe de novo Ataque do Vai me gostar de você Isso Bora pras costas Fazer um teste Fazer um teste pra mim Derrubar o tentáculo com uma só dessa Olha se a prova é real isso Cancela Interessante Cortar o tentáculo não cancela Mas matar a metade cancela Não preciso me curar Porque nada que eu vou fazer aqui vai Vai me salvar da explosão Caramba, acabou o nerf shot agora que eu gosto Quatro Quatro tiros aqui Um Podia ter traído o ataque do Kamehameha Dois Foi Três Na hora que cresceu Quatro Isso cancela Cancela Certinho Agora parar de ser burro Evitar usar o O spray Ficar só usando a Pobiosis Uma estratégia quase feita certinho Agora é o loop Bora Deve ter carregado Carregado lá em cima Aqui tá bom já Vou pegar uma oportunidade de ser burro Para carregar a granadeira Eu acho que eu não preciso Certinho Bom 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 que eu tô gravando isso aqui Porque eu vou usar essa estratégia Muito mais vezes no futuro Essa parte Opa Me vê Ai Essa parte tá bem consistente A parte da frente tá bem suspeita Vai ser mais foda no Antimare Vou causar nada de dano Bom Uma coisa já deu pra aprender Só que a pistola não resolve aqui Com um tipo de munição só não Trazer intro pra cá não dá né E aí porra Carrega esse cara Por que não Aqui por esse cara Carrega ele Por que sim E bora Exterminar a última extremidade Posta Chega perto porra Que foda que ia chegar perto Mas não tanto né Agora pegou caralho Só que não matou Acho que ia 200 CHP Ai que vontade que eu tinha de ter a magnum aqui Ser só Chapuletado Opa Desce um pouco Pra pegar a segunda parte Numa posição oportuna Tá bom Corre Prontinho Mirou Duas Esse ataque se pegar é caixão garantido Agora vamos lá Fazer o sincrito Quase consegui reviver tudo Mas na próxima pode reviver Life e Drone Qualquer coisa Apesar que não Novos de MP Fora-se Não usar esse cara A menos que eu perceba Que ele tá colado Na plataforma Usar uma granada Correr Ele vai usar uma granada Só depois Ele vai usar a explosão Nem antes Porque senão fica muito Muito na cola Podia tentar usar a estratégia Ó que nem aqui Ele tá mirando pra baixo Aqui não dá pra desviar Aqui embaixo Pegou Mais uma Caramba Não precisa ser tão agressivo Aqui nessa parte de cima É mais safe Ai Coram Deixa eu chegar meio perto Dá pra colocar mais uma? Não Abre Abre Bora Usar a lendária técnica do Hoth Pipe invertido Caramba Não cabe em duas Demorou um século Não tá consistente Vai Boom 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 Vou dar sim Pra colocar uma granada Caramba Mirou Coloca uma granada Não recarrega Sai correndo Sim Se eu colocar sem mirar Colocar sem mirar Acho que também Vai Esquentou Chofó Muito cedo Não Por que Por que Por que Não Tá colado Ó Eu tô do lado dele Chupa Mais um Não Abra Abre 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 Corre Carregou Tá mirando Vai tomar Isso Assim tá bom É Me volto Não Tô gostando Dessa tática Vamos Voltar Pra tática Bom Da Mano Corre 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 Nem conseguiu Minha Aí tá bom Aqui Tão consistente Cacete Vou ficar aqui Embaixo Acho que é melhor Faz ele Explodir aqui Já não atacou Já atacou Não Acho que a pistola É melhor Só que a pistola Não tem DPS Depende muito de Critical Posso colocar Energia Shot Eu também posso Colocar Energia Shot Normal Não Não Que melhor Só que não dá tempo Bom, claro, isso é bom. Ah, é. Kb12? Nem assim cabe duas caramba, tem que atirar tão cedo a primeira Mirou, 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 mirou Bom, posso reclamar Vou fazer o seguinte aqui Um, dois Eu tô demorando um pouco mais pra usar essa nerf shot, mas Vamos arrepair e ver agora